Olá amores, tudo bem com vocês? Lembrando que se não tiver saída que vai ficar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou compartilhar com vocês nossas comprinhas de verdura, fruta, com essas coisinhas básicas aí de mercado. Não sei se a gente vai comprar um pouquinho mais de mistura, não sei, tá? Mas conforme a gente for indo lá no mercado, aí a gente vai mostrando tudo pra vocês aí, tá bom? Ó, o amor tá aqui. Fala oi, meu amor. Ó, o Miguelzinho, o bebê. E é isso, meus amores. Espero muito que vocês gostem de nos acompanhar em mais um vlog aqui. Se gostar, já sabe, deixe seu joinha. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte da nossa família. Minha amiga e meu amigo, sem Jesus ninguém é verdadeiramente feliz. O mundo afora oferece migalhas de alegria, momentos passageiros e mais tarde decepções. Porém, aquele que tem Jesus no coração tem a alegria plena. Há momentos de dor, é claro, mas a diferença é que existe alguém que cuida de nós de perto, que nos pega no colo e cura todas as nossas feridas. Por isso, minha amiga e meu amigo, entregue sua vida para Jesus e comece a fazer a vontade do Senhor. Você encontrará uma paz indescritível e uma alegria que durará por toda a eternidade. Amém? Música 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 O preço dos leite, meninos e meninas, R$3,78. Música A gente vai levar uma caixa do Quatá, né amor? Quatá? Por caralho, a gente vai levar aqui, ó. Não, a mãe tá lá. Quatá e o TKF na taba. Então a gente vai levar, então. Tá lá. Tá lá aqui, né, meu bem? E o dirigido? Dirigido. Dirigido. Oi? Agora é que o preço tá mais barato, R$84. Perdi de certo. Amor, como assim? O Quatá está em R$3,78, amor. Né? R$3,78 é mais barato que R$3,84. Mais desatado, ó. Marido vai tá pegando aqui banana. Tem R$2,55 quilos da banana. Bananinha tá bem. Aqui, mãe. É bom pra eu comer o que eu não tenho aqui. É? É bom pra eu comer. É, então, bem. Tá muito verdinho. Gente. Não vai levar, mas não vai comer, não. Gente, vira aqui, vira aqui. Gente, uma coisa que legal ela tá comendo é do que eu estou ouvindo. Ele gosta. Ele ama. Não vai levar, mãe. Uma guispada, filho. O quário aqui é R$18,70 quilos, amores. Preço da cebola, amores, R$18,70 quilos. Tem que dar um preço bom, né, amor? Bom. Vou tá catando aqui cebola. Um pouquinho só. Eu abalando. Você tá achando que tá deslizando o carro, ele? Mã. Mã. Nossa A gente vai pegar aqui alface Tô em R$3,98, olha só Rezão lindo Olha o preço do tomate aqui R$3,95 Oh, é lindo A gente vai pegar pimentão aqui Amarelo um só, meus amores Ele tá R$22,90 o quilo do pimentão Não, pega outro bonito, filho Pega feio Tá bonito Você pega o vermelho com a mãe, tá? Por favor Não, tem que ser no outro saco Não pode ser no mesmo saco Porque não pode, filha Olha, amores Eu pedi pra você pegar a manga Dá R$12,97 quilos Pra manga fome Se você quer a manga, amor Pega a casca mais vermelhinha, Alex Mais madurinha Mais rosinha Essa aí tá feia É Pode ser Aperta ela, aperta Aperta, deixa o pai pegar então Deixa o pai pegar, amor Não, você tá feia, não tá? Aqui, ó Isso aqui, filha Ó, R$9,98 Que é aquela Tops Dá as costas com as meninas e com os meninos Ela me pegou aqui um pedaço de velanquia Olha só Cada pedaço tem preço Vem, vamos Vem, vamos Vem, vamos Vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não escutou, né? Quase 30,00 que deu quase 30,00. 22,00 e pouco o quilo do pimentão. Sim, amor. Devolve o pimentão, né, amor? É, devolve o pimentão. O pimentão deu um absurdo, gente. Só os dois pimentão, quase 30,00. Ai, Jesus. Meu carrinho batendo, não, velho. Vai ter espaço aqui. Ai, ai. Isso, já estamos em casa. E agora eu vou mostrar pra vocês aí o que foi que a gente trouxe nessas comprinhas de mercado. Então, olha, a gente trouxe esse pé de alface aqui. Vem dois, né, amor? A gente tem dois aqui. Na verdade é três, né? Três, né, bem? Três. Tem três. A gente pegou essa metade aqui, ó, dessa melancia, que tá saindo R$9,45. Pegamos essa caixa de leite aqui fechada. Pegamos essa Coca-Cola, essa pretinha. Esse refrigerante aqui, talbaína. Aí, vindo pra cá de mistura, a gente pegou pouca coisa. Pegou essa costela aqui, R$16,01. Depois eu mostro ali, tá? Pegamos esse lombo aqui, ó, que deu R$20,02. Eu pedi pra ele pesar mais um pouquinho de costela, pra eu poder inteirar, que eu achei que deu pouco. R$17,10 aqui, que é a mesma, tá? A única coisa que saiu mais barato aqui dessa mistura foi o couro, a pele suína. R$6,87. Eu gosto de pôr isso aqui no feijão, não sei vocês. Mas fica muito gostoso. Aí, amores, olha, vindo pra cá. Amor pediu pra eles poderem cortar essa aranha bovina. Não é carne, viu? Não é nem não, né? É, eles sabem. R$36,00, olha, e R$2,00. A gente quer fazer churrasco. Vindo pra cá, amores. Eu peguei... Amor pegou alho. Então, tipo aqui, bom de alho, tá? O Lele pegou essa Monster. Pegou também esse kit aqui, ó. Salada de... Não é bem salada de fruta, é kiwi. É, a salada aqui, né? É, não é bem? Esse aqui é só kiwi mesmo, olha quanto deu. R$4,90. Aí pegamos esse kitzinho aqui de bis, ó. Aqui vem três bis. Pigelzinho. E esse outro bis aqui solto, tá? Aí, de frutas, a gente pegou mexerica. Laranja. Laranja, não é bem? Tem o preço aqui? Não. Pegou laranja. Essa caixinha de uva. Esse tanto bom aqui de cenoura. Pegou também essa torcida aqui, mas acho que foi duas torcidas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Amores, descobri onde tá a outra torcida. Tá com a Letícia, ela já catou dela, que é de queijo, que é da manga. Aí, vindo pra cá, pegamos esse pouco aqui de manga pra poder fazer suco. Esse tanto bom aqui de batata. Banana. Pegamos esse tanto aqui de cebola. Tomate. E beterraba. Esse tantinho aqui, ó. E esses dois pimentão aqui. O amarelo. E esse vermelho aqui. Mordissem. Ai, ai. E deu 300. Quanto que deu, Morda? Olha aí. Olha a notinha aí, pra falar pra eles. Deu... Tudo, total? É, total de tudo. 270. 270? É. 270 reais. Ele disse que ficou caro. Após os dois pimentão. Os dois pimentão. O vermelho. Não, mas tá caro. Pusou o pimentãozinho lá, o que deu o... O... O vermelho. Tá... Só aquele... Esse aqui, ó. Só esse aqui, ó. Só isso, ó. Só isso. Mostra aqui, mostra aqui. Só esse aqui, ó. Tá. Só esse aqui saiu 4,69. Nossa, eu achei que não tinha dado nenhum real. Acha? É. Que absurdo o pimentão vermelho. E o amarelo saiu 3,32. Nossa, gente. Nossa, é caro. É caro mesmo. Mas, né? Graças a Deus, porque Deus não tem deixado faltar. Que Deus abençoe o alimento de vocês aí também. Pra que jamais o Senhor Jesus venha deixar faltar. O pão e o alimento de cada dia na mesa de vocês, amores. Amores, tudo bem com vocês? Hoje já é outro dia. É... Eu gravei pra vocês aí. Ontem a gente indo lá no mercado, comprando aí as verduras, algumas frutas e algumas misturas. Eu compartilhei com vocês. Depois eu não gravei mais nada. Bom, e tô voltando hoje pra poder continuar esse vlog. Hoje, meus amores, é sábado. E tá um sábado bem frio aqui na cidade de Bauru. Casinha já tá toda arrumadinha, toda limpa. Tô tentando tomar um pouquinho de coragem. Falei lá pra cozinha, pra começar a fazer a nossa janta. E é isso. O Miguelzinho aqui já dormiu, já acordou. Já tá aqui, ó. Começou a bagunçar tudo. Aqui é a sala. Olha, eu vou mostrar pra vocês também. E, meus amores, ó. Minha mãe tá aqui, ó. Fala oi, mãe. Oi. Nossa, tá frio. Fala oi, Miguelzinho. Fala oi, Miguel. Fala oi. Oi, gente. Bagunçando aqui, ó. Fala oi, amor. Fala. Amores. Fala oi, Lelê. Oi. Gente. Nossa, você tá indo até com uma coisa. Por quê? Eu já tô com uma marca de lanchinho gigante, que criou duas e ficou boa ainda. Agora vai ser uma aqui. E não com uma marca da outra aqui. É normal, filha. A idade. Não, não é normal. Não é normal. Gente, não é normal. Com seis anos eu não tinha isso, gente. Lógico que não, né? Vocês... É brincadeira. Essa menina. Olha, nós estamos assistindo Raul Gil, amores. Já estamos aqui na cozinha e eu vou dar início à nossa jantinha. Aqui nessa panela eu vou estar preparando o nosso frango. Colocar um pouquinho de alho. Alho triturado com cebola. Amores, eu dei uma pré-cozinhada no meu frango, pré-servida nele, porque ele tava congelado. Ele não tinha descongelado ainda. Mas só por isso. Eu vou pôr tomate. Amores, a temperatura que caiu na cidade de Bauru, tá fazendo um frio. E franguinho com colenta super combina. Combina com qualquer dia. Mas assim, como hoje tá friozinho, então assim vai cair super bem. Aqui, amores, eu tenho o pimentão amarelo e o pimentão vermelho. Amores, aqui eu vou pôr um caldo quinoa de galinha. Eu tenho por costume fazer assim, pra poder dissolver mais rápido. Mas se for ver, não precisa. Agora aqui eu vou temperar com sal colorífico. Um pouco de pimenta do reino. Um pouquinho. Digam aí, vocês também gostam de frango com colenta? Muito difícil não gostar, não é mesmo? Vou colocar um pouquinho aqui, amores. Tempero baiano, eu vou pegar. Pera aí. Temperinho baiano, ó. Sal. Depois, se precisar de mais, aí eu coloco. Mas por enquanto eu vou colocar só esse pouquinho mesmo. Porque, como eu já coloquei o caldo quinoa, eu tenho medo de salgar. Melhor faltar um pouquinho de sal do que salgar. Agora eu vou completar com um pouquinho de água. Olha só. Aqui. 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 Prontinho, amores Vou tampar, vou deixar esse frango cozinhar E agora eu vou começar a fazer a polenta Já coloquei minha panela aqui, amores Agora bora lá fazer a polenta Coloca um pouquinho de óleo Água e cebola Caldo de galinha Vou deixar aqui Coloca um pouquinho de óleo Coloca um pouquinho de óleo Salzinho. Vou esperar só essa água aqui dar uma fervidinha. A hora que ela começar a ferver, eu coloco a polenta aqui dentro, beleza? Agora o segredo é deixar ela cozinhar bem. E mexer de vez em quando. Agora eu vou tampar aqui, amores, e de vez em quando eu vou mexer. Aí eu vou preparar já o nosso arroz. Vamos lá. Be free. Be free. Be free. Be free. With me. Be free. 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 Amores, enquanto tá terminando a leite de preparar a jantinha, eu vou tá fazendo um suco natural de manga, pra poder acompanhar essa jantinha bem gostosa. Olha, amores, tô preparando uma mesinha posta bem simples, com aquele jogo que eu ganhei da minha amiga Patrícia Pereira. Então, olha só, amiga, nossa mesinha posta, bem simples, mas com todo amor e carinho. E, amores, mesa posta, como vocês estão vendo, ficou lindo. Só não deu pra poder ficar muito destacado o jogo americano, porque a minha toalha, ela é estampada. Se fosse uma toalha branca, ficaria bem mais, mas ficou bonito, assim mesmo. Olha só, pra quem gosta de mesa posta, tá aqui a nossa mesa posta, esse jantar. Com todo meu amor e carinho pra minha família. Suquinho aqui de manga. Não vou pôr as panelas aqui não, tá, amores? A gente vai se servir pegando lá no fogão mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês a nossa comidinha, que também já tá pronta. E é isso. Isso, jantinha tá pronta. Coloquei aqui a nossa polenta. Nosso arrozinho tá aqui, ó, prontinho. Tranguinho. E é isso, meus amores. Agora a gente vai jantar. Não vou pôr na mesa, não, porque não vai caber. Deus abençoe o alimento de vocês, pra que jamais o Senhor Jesus venha faltar. Venha deixar faltar o pão e o alimento de cada dia na mesa de vocês também. Agora a gente vai em Yami Yami. A gente vai em Yami. Amores, terminamos de jantar. Estamos tudo com bucho cheio Pensa, mas comeu tanto, ficou até triste Também dava boa, mãe, a comida Tava gostosa Tô até com sono, gente Mas com o buchinho, não jantei Ai, ai, a mandinha lavou a louça pra mim Ai, eu vou esperar o morro Jantar Naquele jantar, eu vou estar aguardando as comidas Tudo, lavando lá Depois eu vou estar mostrando pra vocês a cozinha E pós-janta Pós-jantar por aqui, olha só Temos uma pia toda plin Graças a Deus Coisa boa, né Olha aqui, meus amores, fogãozinho todo plin Todo nos trinque Tudo limpinho Como vocês estão vendo Agora são 11h22 da noite Pra vocês terem noção A mãe acabou de ir embora, não faz muito tempo Olha só, tá vendo Tudo limpinho, meu aspirador de pó fica ali mesmo, tá Então é isso, amores Olha a cozinha Toda plin Depois da janta Pra glória de Deus Eu só não passei um pano aqui no chão Porque eu já tinha passado um pano Nessa cozinha hoje Inclusive com aquela misturinha Que eu ensinei pra vocês aí no outro vlog E esqueci de dar as minhas considerações finais Realmente a misturinha é muito boa, tá Gostei bastante Vou fazer mais vezes sim Só que porém, meus amores Eu aconselho vocês a estar esfregando Ou com uma vassoura Ou então com um LT Que vai... Eu acho que vai ajudar bem mais, sabe A branquear o piso Agora sim, passar um pano que nem eu passei Ficou bom Mas não foi aquela coisa, sabe Então assim, eu recomendo vocês Se forem usar Pra vocês esfregarem com a vassoura Então com um LT Eu vou estar comprando uma LT E quando eu comprar Eu vou estar fazendo a misturinha novamente E vou estar mostrando pra vocês aí E é isso, meus amores Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado De nos acompanhar nesse vlog aí Espero que vocês tenham gostado Das comprinhas que a gente fez A jantinha também Que eu compartilhei com vocês Se gostou, vai deixando seu joinha Se não for inscrito Amigo e amiga, se inscreve aí Ativa o sininho Vim fazer parte da nossa família E é isso, meus amores Falei as minhas considerações finais Sobre o produtinho E quando eu comprar o LT Eu vou estar fazendo o teste Junto com vocês, tá Ó Super beijo Que Deus abençoe E até o próximo vlog Se assim nosso Deus permitir Fiquem todos na paz E Senhor Jesus Cristo Tchau